Oi! Hoje no curso do Excel falaremos sobre o editor de equações Equation. Muita gente desconhece que o Excel possui o editor de equações estilo Word, para que a gente possa digitar a equação e ter ela da melhor forma possível. A gente muitas vezes quer apresentar nosso trabalho, que é um trabalho escolar, um trabalho universitário, um trabalho no escritório, e não sabe como representar isso no Excel. Muitas vezes a gente pega e copia e cola de outro canto, quando tem a equação pronta. Quando não tem, aí tem que se virar de alguma forma. Então, nós vamos de início aqui, justamente, inserir, instalar o objeto Equation. A gente vai então aqui em cima, nós temos início, inserir, layout, formas, dados, revisão, edição, desenvolvedor. Eu vou inserir, e aqui eu escolho, lá na direita, objeto. Então, o objeto, ele vai me apresentar aqui em criar novo, vários objetos já pré-definidos. No caso, eu vou escolher aqui o Microsoft Equation. Não vou clicar em exibir como ícone, porque eu prefiro trabalhar assim. Então, ele vai inserindo um objeto, o Microsoft Equation, no documento. Ok. Então, ele está fazendo a instalação, e observem que fantástico. Ele apresenta aqui, o quadro que a gente vai digitar, e aqui tem a equação para a gente botar. Onde a gente tem aqui esses símbolos, clicando aqui, de menor ou igual, mais igual. Certo? Nós temos aqui, várias outras letras, temos aqui a sequência, outros aqui mais, setas. Perfeito? Então, olha, união, tefefã, outros mais aqui, vários símbolos de letras, alfabetas, letras gregas. Outras mais aqui. Temos aqui parênteses, que é muito importante para a gente, como a gente vai montar. Aqui nós temos divisão, temos a radiciação, a raiz. Temos aqui, por exemplo, somatórios, aqui nós temos integrais, outras formas de representação, mais outras, outras. E aqui vocês vão fazendo a pesquisa, de acordo com a necessidade de cada um. Vamos aqui inserir uma fórmula. Então, vamos supor o seguinte, que eu quero inserir a fórmula. 2x, eu vou aqui, 2x, dividido por 5y, perfeito? Então, coloquei a fórmula aqui, ele já apresentou, posso aumentá-la, perfeito? Então, se você tiver um texto, você pode colocar assim, né? Resolva a equação abaixo, né? Pronto. Perfeito? Antigamente, você talvez fizesse o seguinte, digitasse dessa forma. 2x, dividido por 5y, né? É claro que a apresentação no nosso equation ficaria muito mais bonita. Mas aí, pessoal, é o seguinte, eu vou clicar com o botão direito em cima dele, né? Clicar com o botão direito em cima dele. E aqui eu tenho várias opções, é cortar, copiar, colar, objeto, equação, editar, abrir, converter, agrupamento, desagrupar, ordem, trazer para frente, enviar para trás, avançar, recuar, atribuir macro, né? Se eu quiser automatizar o processo, formatar o objeto, então eu tenho cores e linhas, tamanho, imagem, proteção, propriedades, web. Aqui vocês façam a pesquisa, né? Para verificar o que vocês querem, né? Então, eu vou aqui em cima dele, e clico no botão direito em um objeto equação, editar. Então, de novo, clico com o botão direito, objeto equação, editar. Aí, o seguinte, essa equação aqui para mim, eu estou achando que ela está um pouco, né? Supongo, feia. Então, eu venho aqui, olha. Aí, eu escolho essa daqui, olha. Aí, eu digito aqui, 2x, e aqui embaixo, 5x, né? E aqui, eu posso deletar essa outra, ficou muito mais bonita dessa forma, olha. Vamos sair, olha. Muito, né? Muito melhor. Então, aqui, eu posso já melhorar isso daqui, vamos, objeto, editar, né? Vamos fazer o seguinte, se eu quisesse fazer aqui uma raiz, né? A gente também poderia, né? Eu escolho essa aqui, raiz, e coloco aqui, por exemplo, de 67 mais 2x, perfeito? E aqui, ele já fez 67 mais 2x, né? Vamos supor que eu estou aqui, e quero complementar, botão direito, objeto, equação, e editar, né? Aí, aqui no caso, eu vou querer fazer uma. Isso tudo aqui vai multiplicar, por exemplo, uma integral, perfeito? Olha aqui, eu boto integral de x dx, perfeito? Olha aí, saímos, e automaticamente ele já fez. Bem, basicamente, pessoal, era o que tínhamos para hoje. Vocês treinem aí o Equation, utilizem nas suas atividades normais, né? Grato pela atenção, continue a avaliar nosso canal, e principalmente se inscrever em nosso canal, e mandar seus comentários. Obrigado, pessoal.